salve salve Maurício, tudo bem? tudo jóia, já estamos aqui para a aula número 8 a aula número 8, exatamente vamos mostrar para todos como faz para criar lojas lojas, e-commerce lojas digitais quer vender a Black Friday? que é sem cesta, cesta, a outra dá tempo, dá para fazer a sua loja é só começar no fim das contas, é só você saber quais são os caminhos você consegue fazer sem nenhum tipo de programação só configurando e aí você tem algumas possibilidades que é o que nós vamos falar ao longo da aula porque você tem situações onde você vai ter mais controle em situações onde você vai ter menos controle enfim, tem de tudo tem diversas opções de como você pode fazer isso tem até um fundo musical não, eu sou eu que estou entrando por aqui e como sempre eu eu esqueço de tirar o som achei que fosse ter um fundo musical especial hoje não, 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 hoje não vai ter não vai ter, não vai ter aliás, se você chegou agora não esquece de compartilhar a aula para o pessoal para trazer mais gente para cá porque esse é de novo, é uma coisa que muita gente está aqui tem negócios que vende não sabe como fazer uma loja acha que é super complicado ou então acaba contratando algo muito caro ou no fim das contas tenta fazer por si só criando, digamos um site para você fazer venda e existem possibilidades já prontas que no fim das contas vão trazer grandes vantagens para você se você souber a diferença entre você criar o seu próprio site o seu website para as outras possibilidades que são soluções que já estão prontas marketplaces, enfim nós vamos passar por isso detalhadamente daqui a pouquinho e aí vocês vão conseguir entender quais são as diferentes possibilidades para você criar a sua loja o seu e-commerce e começar a vender não necessariamente você precisa se preocupar com a entrega dependendo do tipo de produto que você está comercializando enfim tem muitas possibilidades e a gente vai passar sobre essas questões para que vocês consigam entender como é que faz para criar uma loja de e-commerce sem ter que se envolver com as questões técnicas de programação e tudo mais uma uma coisa que a gente já adiante de mão pode pode deixar aqui com vocês é a a dica de que algumas das coisas que a gente vai discutir aqui hoje a gente também já discutiu no passado no que no canal o diferencial a gente separou inclusive aqui para colocar aqui na tela não sei se vocês conseguem ler porque eu acho que foi pequenininho mas depende um pouco do tamanho da sua tela mas são dois vídeos que abordam diferentes aspectos que a gente vai falar aqui hoje um é sobre marketplaces e o outro é sobre como criar uma loja de e-commerce utilizando o spread simple são duas coisas que a gente vai tocar aqui hoje e eu trouxe aqui as capas do vídeo para vocês verem aqui quais são né um é da da série digitalizando número 59 e o outro é da série que leva o nome da gente aí logo o extract número 165 é Maurício se puder pega os links e coloca aí no chat para o pessoal já poder acessar diretamente é é bom tem gente que pode estar chegando aqui pela primeira vez até porque cada aula tem mais gente se juntando tem mais gente interessado tem aulas que algum interessam algum tipo de público e outras a outro tipo de público porque obviamente esse mundo de possibilidades no code é muito grande é e nem todo mundo está interessado em absolutamente todas as possibilidades então tem aí é públicos vai então antes da gente começar a falar diretamente sobre como criar as lojas sobre o assunto que fala de hoje vamos falar sobre o que é no code afinal de contas Maurício o que é no code então esse é um um ponto que muitas vezes tem muita gente tem feito confusão né em diferentes momentos a gente tem trabalhado sempre o conceito de que no code é aquilo que é alguma coisa que você utiliza para que você possa criar alguma espécie de produto digital seja um site um app um curso uma loja como a gente vai falar aqui hoje sem que você precise programar sem que você precise aprender a codificar alguma coisa e daí o termo no code pela ausência de programação tradicional né codificação é isso significa que você aquilo que você vai estar criando aquilo que você vai estar gerando mesmo que você queira mudar características que você queira é colocar novos detalhes especificidades suas só vai estar dentro do que a gente chama de no code se literalmente você puder fazer grande parte desse trabalho se não 100% dele sem nenhum tipo de codificação por que que eu digo grande parte não totalmente sem programação que existe algumas situações onde talvez você tenha uma possibilidade de entrar ali algum HTML algum CSS que são coisas técnicas mas que você consegue um modelo digamos assim do que colocar e você consegue colocar facilmente então não é exatamente um trabalho de grande programação apesar de que você vai estar inserindo lá em código mas a grande parte do trabalho a parte massiva literalmente que é criar criar o design criar o banco de dados criar o lugar onde você armazena as imagens tudo isso você literalmente faz de uma forma totalmente visual então se isso não for dessa forma é porque você não está usando uma ferramenta no code então hoje o que nós vamos mostrar para vocês são três possibilidades basicamente onde você não precisa literalmente programar em nenhum momento deixa eu colocar aqui na tela aqui o nosso título de hoje para quem não baixou o material ainda o material está disponível para vocês baixarem daqui a pouco a gente libera para vocês a senha para você abrir o material o material está aí na descrição do vídeo abre a descrição onde você estiver vendo no seu computador ou no smartphone lá na descrição tem um link é só você clicar naquele link e você consegue baixar o PDF já a gente libera a senha para você conseguir abrir o material e fazer as anotações que você quiser as complementações enfim o que você achar adequado para que você consiga aproveitar melhor da aula vou colocar no chat aqui os links para os vídeos que eu coloquei a capa na tela ainda isso primeiro os dois vídeos eles são completamente diferentes do ponto de vista do ponto de vista de como que a gente aborda a questão um deles a gente está discutindo a questão de usar a questão de você usar marketplaces ou você ter a sua própria loja a gente vai falar sobre isso aqui ao longo dessa aula de hoje e também o outro vídeo é uma literalmente um tutorial sobre como você constrói uma loja usando a ferramenta Spread Simple que nós também vamos mostrar aqui mas você vai poder ver mais detalhes obviamente lá no vídeo senão aqui a gente vai ficar muito e muito tempo mas eu vou passar e você vai ver como é fácil para criar mas lá no vídeo tem detalhes e o outro vídeo é conceitual mas é muito importante você entender o que você está literalmente aderindo quando você entra para o marketplace e quando você decide entrar para o marketplace qual é a escolha onde você literalmente tem a sua própria loja onde você cria o seu espaço o seu ambiente o Eduardo Prevideli colocou um comentário ali muito interessante trata os sistemas no code como sistemas geradores de aplicações e não linguagens é uma boa é uma boa forma de ver acontece que nem todas as ferramentas no code são necessariamente geradoras de aplicações você tem ferramentas no code para por exemplo automações de processos onde o que você gera não é necessariamente um aplicativo aliás pode ser alguma coisa que nem seja visível você pode ter uma automação que simplesmente está acontecendo que você se beneficia dos resultados que pode ser a geração de algum documento o envio de documentos para vários outros aplicativos enfim você tem outras situações onde o resultado final não é necessariamente um aplicativo mas é o que a gente tem chamado de produto digital porque no fim das contas o que você vai estar gerando é sim algum tipo de resultado digital então ele pode não ser necessariamente visível que é o caso de um aplicativo onde você entra no aplicativo e usa mas isso não significa que você não tenha criado um resultado digital que pode ser o resultado da integração o resultado de uma automação enfim existem várias outras possibilidades a geração de uma imagem porque existem a geração de um pdf enfim aí existe uma infinidade de possibilidades de resultados que você obtém a partir do uso de ferramentas no code mas a sua definição Eduardo é boa não é ruim ela só não é eu diria ela talvez não esteja abrangendo todas as possibilidades você tem também algumas coisas que são visuais né e que fazem o papel de sistemas desenvolvidos sem ser um um sistema de fato mas alguma coisa que você consegue configurar para que você use no lugar de um sistema acho que uma das coisas que me vem à mente que se encaixa mais nisso é o Notion ou o Coda que são as ferramentas que giram em torno de documentos estruturados né mas onde você consegue fazer organizar informação de uma forma tal que muitas vezes você pode ter um resultado melhor do que se você estivesse utilizando um software de gestão feito especificamente lógico que quando a gente fala sobre isso a gente não está falando de detalhes como questões tributárias essa coisa toda se você tiver querendo lidar com as informações todas de um negócio mas do ponto de vista de organização de informação você consegue substituir muitas aplicações de gestão muito com muito sucesso usando softwares como esses né tanto o Notion quanto o Coda esse é um bom exemplo porque no fim das contas dá para você controlar muitas atividades utilizando uma construção feita com esse tipo de ferramenta cujo resultado é um conjunto de telas que vão performar como se fosse um sistema digamos assim mas na verdade o que você está usando é um conjunto de documentos bem estruturados e organizado de uma forma que haja um mecanismo que interrelaciona todas essas informações então a partir desse relacionamento dessas informações você tem uma solução que faz aquilo que você precisa que pode ser uma lista pode ser uma tabela complexa pode ser um sistema de gestão de sei lá de escrita de documentos de produção de textos a gente tem alguns templates aí onde a gente tem inclusive demonstrado isso daí a gente tem esses templates que está dentro do BinoCode para quem não para quem não viu ainda mas e lá tem templates que ajudam a criar site ou seja um site inteiro criado dentro do Notion um blog por exemplo então você pode criar soluções avançadas com uma ferramenta como Notion sem ter nenhum tipo de programação avançadas mesmo com gráficos avançados com embed de vários tipos de documentos enfim são várias as possibilidades mas esse não é o tema da aula de hoje é só para a gente contextualizar bem o que é digamos o mundo no code para quem está chegando aqui pela primeira vez vamos entrar no tema de hoje vamos e esse embora não seja o tema de hoje é por acaso o tema da semana que vem é exatamente a aula número 9 vai ser sobre Notion então sobre o que nós vamos falar hoje vamos falar sobre criar ou configurar um e-commerce integração com outros serviços entrega pagamento etc como escolher o melhor caminho para você para o seu caso especificamente e vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos e aqui nesse ponto fica o comentário de que nós vamos mostrar alguns caminhos considerando que você seja uma pessoa que quer comercializar alguma coisa e tem essa necessidade e aí dada essa necessidade vamos discutir um pouco como avaliar o seu caso especificamente para qual desses lados cair então vamos vamos lá dar sequência agora antes de mais nada lembrar vocês aqui se vocês não não fizeram ainda para acessar é a plataforma binocoder onde a gente compartilha informações a respeito dos ferramentas no coder e como usá-las nós estamos agora completando dois meses de lançamento da plataforma já temos mais de 300 pessoas inscritas para participar na plataforma estamos nos preparando para apresentar a vocês a próxima versão da plataforma com uma série nova de recursos a gente teve uma discussão grande a respeito de trazer aqui para vocês já verem um pouquinho de como é a nova versão da plataforma mas a gente vai segurar um pouco até a semana que vem para vocês poderem ver a coisa já mais próxima da sua forma final mas hoje vocês acessarem lá já temos mais de 180 ferramentas catalogadas na plataforma e essa evolução de 150 a 180 aconteceu ao longo dos dois meses desde que a gente lançou a primeira versão da plataforma para vocês terem uma noção de como esse espaço no code está evoluindo e como novas ferramentas estão surgindo lógico eu não estou dizendo que todas essas ferramentas surgiram nos últimos dois meses mas elas ganham atenção do público é a única forma de a gente saber que elas existem então a gente vai encontrando e vai catalogando para vocês poderem ter uma melhor noção do que existe à disposição porque uma coisa que a gente sempre menciona aqui é que para quem só tem um martelo tudo que vê na frente parece prego mas nem toda ferramenta é boa para todas as utilidades tem hora que uma chave de fenda é bem melhor do que um martelo e é importante a gente ter conhecimento de quais são as alternativas precisas com isso vamos poder avaliar por que situação nos altos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho